Hoje, o dia de princesa, vai ser do 112, que azar. Chegou várias pecinhas novas pra gente instalar nele. Ó, já vou apresentar pra vocês, é mais ou menos o kit que a gente instalou no 43. Pra ficar filé e tocar aquele sonzinho gostoso. E agora, meus amigos, a vez é a dele, hein? Então, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia, rapaziada. Esses dias atrás eu vim aqui no Eric da Roncarat Som pra fazer a instalação do som que vocês viram, né? No outro vídeo, pra quem não assistiu, procura aí o novo som do 143. E agora, vamos fazer a instalação do som aqui no 112. Já quero começar esse vídeo agradecendo o pessoal da Stetson pela parceria. A humildade deles também. Inclusive, quero deixar o Instagram deles aqui na tela. Editor, coloca aqui pra mais aqui, ó. Pra você cantar Stetson, vai lá, segue. Qualquer tipo de som que você queira montar, automotivo, enfim. Pode procurar os meninos ali, que os meninos com atenção muito top. E eles têm todos os aparelhos, os apetrichos que vocês precisam pra poder instalar no som de vocês. Estamos aqui no Eric da Roncarat. Mais uma? Não, mas ficou soltando o som que você vai nos desolando, né? Rapaz, ficou bom, hein, tio? Você está doido? Falei pra eles, já manda pros outros também que eu quero colocar em todos. Tio, não é por nada não, mas a qualidade desses caras aí me surpreendeu, hein? Rapaz do céu. E o mais legal que eu achei, tipo, você pode erguer ele no máximo que ele regula certinho. Nossa, o negócio é demais, hein, rapaziada? Então, meus amigos, aqui vocês já sabem, eu já tinha som aqui no caminhão. Só que ele nunca tocou 100%, porque o módulo que eu tinha aqui não era um módulo zero, tá ligado? Era um Power One antigo pra caramba. Esse Power One deve ter brincando há uns 10 anos já, mano. Então ele nunca tocou 100% filé e, tipo, ele não alimentava certinho tudo que tem no caminhão. Mas agora, com essas peças novas da Stetson, o negócio vai ficar de verdade. O Gordinho já vai começar a fazer a instalação também. Mais um, né, Gordinho? Vou deixar zero de novo. Vai ficar do estilo, Piazada. Então as peças que a gente vai colocar é igualzinha, igualzinha a do 43, né? Olha que coisa mais linda, rapaziada. Um processadorzinho digital. Ó, tá até lacrado, pra vocês verem, ó. Chegou em casa essa semana. Olha, tem até que rasgar o lato aqui, tio. Ah, deixa eu tentar abrir com a mão aqui. Aí. Aí, rapaziada. O mesmo processador, né? Ó, que coisa linda. Que bacana, Piazada. Isso daqui é muito bom. Eu gostei muito da função dele, porque, assim, você pode erguer o volume do rádio no máximo que ele faz a equalização do som. Tipo, ele não deixa distorcer, estourar, entendeu? Isso é muito bacana. Ô, tio, é bom você deitar esse banco de lá, ó. Foi? Deu. Ah, levantou. Levantou. Show de bola. O sol tá bem forte aqui hoje, Piazada. E aqui é o nosso módulozão. Um HL2000. Olha só que coisa linda, Piazada. Também tá lacradinho, ó. Olha aqui. Lacrezinho da Stetson, rapaz. O bagulho vem bem embalado, hein? Você tá doido. Vou tentar abrir aqui. Ah, já rasguei. Ah, a caixa não vai usar mesmo? Aí. Olha aí, rapaziada. Vamos abrir aqui, ó. Olha o bichão. Você tá doido. Vai tocar bonito. Então, meu, muito obrigado, Stetson, pela parceria. E eles já falaram que estão separando o som também pros meus outros dois caminhões. Pro NH também. O NH já tem a caixa certinho. Depois eu quero montar um no FH também pra ficar chico 100%. Fechou? Os lindos já vão começar a fazer a instalação aqui. Aqui a única diferença, rapaziada, é que eu tenho dois falantes de 10. Eles são um pouquinho mais baixos. E aqui é duas cornetas e dois tweeter, né? No 43 são dois falantes de 12, se eu não me engano. E é uma corneta e um tweeter, né? Esse daqui eu coloquei falante de 10 porque a cama fica um pouco mais baixa. Então acaba tendo mais espaço dentro da cabine. O 43, ele é top line, né? Ele é o teto mais alto. Ele acaba sendo um palmo mais alto. Então lá dá pra usar um falante um pouquinho maior que a cama muda só um pouquinho mais alta, entendeu? Então essa que é a diferença. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que muita gente me pergunta, foi sobre a instalação das bolsas de ar aqui na cabine, né? Pra quem acompanhou nos vídeos da reforma, eu instalei as bolsas de ar aqui, ó. Né? Essa suspensão a ar da cabine. Meu, isso daqui dá um conforto muito grande, rapaziada. Pra quem não sabe, esse kit aqui, tanto suporte quanto bolsa, essa instalação, são do 113, né? O 112, originalmente, ele não tinha esse sistema. E eu que instalei. E vou falar pra vocês, mano, faz uma diferença tremenda. Você que tem 112, eu não sei se esse suporte também dá no frontal. Eu acho que é a mesma instalação, né? Mas o bicudo vale muito a pena você colocar. Se alguém soubesse dar pra instalar no frontal, comenta aí que eu acho que é o mesmo suporte, né? Tipo, a parte de trás da cabine deve ser, bem dizer, a mesma coisa. Então tá aí. Vamos começar a fazer a instalação. Os meninos já estão com as ferramentas na mão aí, ó. Depois eu vou dar um talento nesse caminhão, após ela dar uma limpada que tá parada faz uns dias já. E o som dele é esse aqui, ó. Tem dois falantão de 10. E ali vamos colocar depois as cornetas. Ah, tio, ali tá até sem a corneta, né? Tá sem a corneta, sem o Twitter, né? Tem só pro lado de cá, né? Só tem uma, né? Uma de cá. Ah, verdade. Aqui, rapaziada, ó. Eu fiz a... Verdade, ó. Aqui tá a corneta e o Twitter. E ali ficou só o vão daí. Ah, tio, dependendo, não precisa nem colocar, né, mano? Já toca tão bem já uma só. Toca bem. E essa aqui tem o kit de cima aí. Eu não sei se ele tá ligado, eu acho que tá. Esse duas vi aqui. E é bom esse kitzinho, cara. Esse aqui foi o quase que me deu, faz um tempão atrás. É, toca caramba esse kit. Esse aqui é o da... Como é que é isso aqui? Eu acho que é Bravox. Bravox. Verdade, Bravox. Então, rapaziada, a gente vai fazer a instalação. Dependendo, eu não vou nem colocar mais uma corneta e mais um Twitter. Senão ele vai acabar ficando muito ardido, tá ligado? Por já ter esse kit duas vias aqui em cima, eu acho que não vai ser necessário. Bom, vamos fazer a instalação aqui. O inversor tá lá certinho. Esse módulo aí é um módulo antigo meu. Eu acho que esse módulo aí funciona, nego. Ele só não tá 100%. Ixi, esse aí é guerreiro, hein? É guerreiro esse módulo. Rapaz, já tem uns 10 anos esse módulo aí. De verdade mesmo. É, ele é guerreiro. Eu usava no Voyage, eu já tinha comprado de um outro cara. Ele usava também o bagulho estourando. Tá rendendo esse módulo aí, pesado. Bom, vamos fazer a instalação aqui e eu vou mostrando o resto pra vocês. Fechou? Ah, deixa eu mostrar pra vocês a bolsa desse lado aqui. Vou fechar aqui, pesado, porque os carros ficam passando aqui. É um perigo. Aqui, ó. A instalaçãozinha da bolsa pro lado de cá, ó. Ficou filé. 100% os meninos lá da Auto Diesel, né? Fez a adaptação pra mim. A única coisa que tem que fazer, ó. Pelo 112, tem uma diferença diferente entre suporte de tanque e chassi. É dar uma comidinha na base da bolsa, tá vendo? Deu uma desgastadinha aqui, ó. Aqui, ó. Porque senão a bolsa pega no tanque. No 43 não tem esse problema, né? Como aqui foi adaptado. E esse suporte aqui também, ó. Ele tem que ser cortado pro lado de lá. Ele só funciona o lado de cá. Como esse lado de cá tem três cintas, não tem problema você cortar o suporte aqui, tá, rapaziada? Ele tem mais cinta que sustenta o tanque. Aí se aparecer algum problema aqui, eu mostro pra vocês. Aqui vocês estão ligados que não tem pior, não. Vamos, Dali. Vamos fazer a instalação, hein? Depois tem que dar um talento nesse caminhão. Aí, ó. Nossa Senhora. Poeirado, bicho. Vou levar ali, vou arrancar aqui tudo pra fazer a instalaçãozinha top. Fechou. Só por Dali. Vamos, Dali, pesada. E você que for de Londrina e região, novamente, reforçando, se quiser fazer a instalação de som, em carro, caminhoneta, ônibus, van, caminhão, carriola. O que você quiser, procura aqui, é o Eric da Ron Caratisson. Vou pedir pro editor também colocar aqui na tela. Ron Caratisson, me dá uma atenção top. O Crespo monta aqui, o Quasne, pesada toda da região. Todo mundo traz pro Eric montar aqui, porque o serviço deles é sensacional. Vamos dar. Só vim aqui procurar o Gordinho que ele faz a instalação pra vocês. Deixa aí que nós dá um talento. Deixa nos trinques. Gordinho, como é que tá esses cabos aí? Tá filé ainda? Tá bom, tá bem blindado, tá passado aqui, né? Esse cabinho aqui tudo grosso. Deixa eu fazer o painelzinho lá, dá aquele talento. Igual nós fizemos no outro e já era. Essa caixinha pequenininha assim ficou boa? É, foi um talentinho de 10 também, né? Não tem muita... Mais qualidade, né? É. Ah, e é só pra tocar aqui dentro também, já fica bacana. Dá um talentinho no painel lá. E já montar e... Boa. Ah, o rádiozinho... Ah, o rádio deve estar com a frente aqui, ó. Aqui a frente. Eu deixei fora porque ele não tava funcionando. Depois a gente encaixa. É a mesma coisa. Mesma função, mesmo... Eu comprei esse radinho, rapaz, é tipo... Ele é o básico, tá ligado? Ele não toca nem CD, pra vocês terem ideia. Ele é só o Bluetooth e o pendrive. Hoje em dia ninguém mais usa CD, né, Gordinho? É tudo... Já era. Só pendrive, tudozinho no celular. Por isso que eu comprei esse, pessoal. Daí conecta ali um Bluetooth, você coloca Spotify, Deezer, enfim. E o pendrive, que é o básico. Hoje CD, essas coisas, ninguém mais usa, né? Antigamente usava muito, MP3, eu lembro, nas antigas. Depois do toca-fita, veio os MP3, né? Mas daí agora, é tudo no pendrive. Montando aqui, eu vou mostrando pra vocês aí, conforme for fazer. Aí, rapaziada, tamo aqui montando aqui o painelzinho. Olha só que bacana que ficou agora. Esse módulo, por ele ser muito grande, ele ocupava esse lado inteiro, né? Agora com as peças da Stetson, que são bem pequenininhas, ó. Ficam um som bem clean também. Olha só, tipo, esse módulo, ele é bem menor que esse. E toca muito mais, pra vocês verem como é que é a tecnologia, né, rapaziada? Meu, vai ficar muito bacana esse bichão tocando aqui. Depois vamos instalar lá bem certinho. Ó, os fiozinhos tudo encapadinho. Vamos fazer a instalação toda aí, ó, escondida. Agora vai ser a parte da ligação dos fios. E logo, logo ele vai lá pro lugar. Vai dar boa, rapaziada. A instalaçãozinha toda feita. Ó, os acabamentos ainda. Fiozinho tudo encapadinho. Agora é só ligar um bicho no outro, que a moça tá estourando a massa. É, não pode regular muito forte, grosso. Senão começa a trincar a maçã do caminhão. Começa a sair os pobres do caminhão. Tem que ser um som tranquilo. Ah, mas senão já começa a estufar a lata, começa a cair as massas, podridão, volta e lascou, hein? Ai, tu tá doido, mano. Só a parrinha, solta os parafusos tudo. Mas vai dar boa, pesado. Vai dar boa, se Deus quiser. Montar o bichão aqui e já vai mostrar pra vocês. Fazendo a instalação aqui, dando alguns ajustes. Os falantes estavam ligados invertidos lá atrás, apazia, tava matando o som. Já vai dar boa. Já escutou um pouquinho aqui. Agora não posso fazer ele tocar no vídeo, apazia. Senão não dá dinheiro doutoral as músicas. O YouTube não ajuda a nós. Tudo estaladinho. Aí aqui o de cima nós pedimos uns outros novos, mas acho que não vai chegar não, Erwin. É? Vem ainda? Vem. É que hoje é sábado, rapaziada. E eu vim aqui no sabadão, o sábado acaba atrasando as coisas. Vamos ver se vai dar boa. Olha o descrito. E ouvi aí, ó. Ah, pena que eu não posso colocar tocando aqui, pesado. Mas daqui a pouco eu vou mostrar pra você prontinho aqui, ó. O inversorizão tá chacoanhando, ó. Vai dar boa, pesado. Aí, rapaziada. Zerou. A gente ia colocar aqui mais uma corneta e mais um Twitter, mas eu acho que não tem necessidade, rapaziada. Porque, tipo, ali tá usando 10%, né, Gordão? Daqui lá de lá. É um pouquinho. Nem compensa botar mais. Rapaziada, não ganho do moto. E, tipo, como é só um somzinho ambiente, a gente fez dessa forma mesmo. Foi igual a do 4.3, né? O 4.3 só é um falante um pouco maior. E a instalação também é a mesma coisa, ó. Olha que bacana. Passa até o meu nome, né? Acho que aquela não vai pegar. E puxou de bola demais. Será que chega esses aqui de cima, Gordão? Ah, chega. Ah, chega. Tem que instalar o bicho. É, daí, né, coloca só esses últimos aqui, rapaziada. Daí já era. Porque um desse lado aqui tava raspando, né? Fala, já vamos colocar os dois novinhos? Já fica zero. Vai dar melhor, fica tudo novinho. Editor, dá uns cortes aí. Eu vou tentar erguer um pouquinho aqui. Vamos ver se não vai ter direito de desotorar, né? Aí, rapaziada. Acabou de chegar o que faltava. Acabar de montar ali. Daí, aqueles pequenininhos, a gente vai ligar direto no rádio. Se ligar naquele módulo ali, ele vai acabar de enregaçar. Tá doido. Ah, tá. A direta lá, daí a chave não é, tá certo. Não, filé, rapaziada. Vamos fazer a resta da instalação aqui, ó. Já mostro vocês. Vai dar boa. Aí, rapaziada, instalação já foi feita, ó. Colocamos o falantinho novo. O que eu mais gostei é que ele já vem com detalhezinho vermelhinho, ó. Olha que bacana. Combina até com a cor do caminhão. Agora esse falantinho novo aqui. O Duas e a gente instalou de volta. O filé. Agora tem aqui e aqui. Os dois falantes estão aqui, ó. Debaixo da cama bem certinho. Inversor ligado. É que a câmera aqui não vai pegar o barulhinho, mas dá pra escutar ele ligadinho. Tipo, aqui, ó. Tem uma luzinha azul, tá vendo? Aqui, ó. Olha lá. Tá funcionando tudo filézão. Do modo que tem que ser. E o somzão aqui, ó. Tudo reguladinho. Filézão. Me deram atenção top aí. Pera aí que é aquele lá que eu já falei pra vocês. Não dá pra gente botar pra trocar, porque o YouTube não deixa. Tio, mais uma vez. Obrigado mesmo. Serviço top. Quem precisar de serviço de montagem de som, procura o Eric aí. Qualquer modelo, qualquer tipo. Só encostar, tio. Então, daqui a alguns dias eu vou trazer o laranjado. O recadinho da Estet som vai separar mais um kit. Eu trago aí e mostro pra vocês a instalação. Lá vai ser 100% mesmo. Falante zero, tudo novo. Filézão, tio. Vai ficar da hora. Pazera, então é isso daí. Espero que vocês tenham curtido. Conforme aí. Quem me segue lá no meu Instagram vai ver mais tocando, né? E é isso aí. A gente não colocou aqui, ó. Deixou ele abertinho mesmo. Não tem problema. Agora é só aquele lá que tá tocando. Os dois falantinhos muito bons pro final. Tá de parabéns aí, ó. Os falantinhos representam aí pelo tamanho que é. Toca muito bem. É isso aí. Fui do Nessa. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu lá. Estamos juntos. Fui. Tchau. 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 I just want